Número 7, processo número 485001765 de 2013, recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, em face do auto de infração, número 41 de 2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização das obras do empreendimento otorgado a recorrente por meio do contrato de concessão número 9 de 2011. Relatou o diretor Tiago de Barros Correia e há um pedido de sustentação oral para este item. A ação fiscalizadora ocorreu de 23 a 27 de setembro de 2013 e teve como objetivo verificar o cronograma de implantação das obras de construção das instalações correspondentes à ICG do lote B do leilão número 1 de 2011, otorgadas a CHESF, por meio do contrato de concessão número 9, constituído pela subestação 270-69KV Morro do Chapéu 2 e pela linha de transmissão 230KV Morro do Chapéu 2 Irecê Circuito Simples. Em 21 de outubro de 2013 foram emitidos os respectivos relatórios de fiscalização e termos de notificação, os quais registraram uma constatação e uma não conformidade. Face ao TN, a CHESF se manifestou em hoje, em novembro de 2013. Confirmadas as irregularidades e considerar insatisfatória ou descabidas as alegações apresentadas pela concessionária, a SCFE concluiu pela instauração do processo administrativo punitivo em desfavor da mesma, emitindo em 4 de junho de 2014 o auto de inflação número 41, que aplicou penalidade de multa do Grupo 3, resultante a um valor de R$ 605.445,00, por descumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais. A concessionária foi notificada em 6 de junho e recorreu tempestivamente em 16 de junho de 2016. Em 30 de setembro de 2016, a SCFE finalizou o análise de reconsideração, por meio do qual manteve a decisão constante do AI. Em 20 de outubro de 2014, fui sorteado o diretor relator do processo e, em novembro de 2014, minha assessoria recebeu os representantes da concessionária em reunião. Na oportunidade, foram apresentados e discutidos os esclarecimentos nacionais sobre o tema. Por meio do memorando, meu gabinete solicitou a Procuradoria Federal Juntanel manifestação acerca dos argumentos e questionamentos trazidos pela concessionária. Em seu parecer, a Procuradoria Federal recomendou o conhecimento parcial, o conhecimento do pleito e seu parcial provimento do relatório. Então, as datas aqui estão meio confusas. Depois eu vou checar. 16, volta para 14. A ostentação oral será feita pelo senhor Felipe Dias de Oliveira, representante da CHESF. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Será objeto de nossa sustentação oral, dois pontos específicos do auto de infração 041-2014, lavrado pela SFE. Iremos tratar especificamente da dosimetria aplicada e do limite da penalidade. A ação fiscalizadora teve como objetivo verificar o cronograma de implantação das obras otorgadas à CHESF por meio do contrato de concessão 009-2011, constituído pela subestação 230-69KV, Morro do Chapéu 2, e pela linha de transmissão em 230KV, Morro do Chapéu 2, Irecê. A lavratura do auto de infração ocorreu em 4 de junho de 2014 e resultou em uma penalidade de R$ 605.445,05. Nesse ponto, gostaríamos de fazer uma ressalva. Não iremos nos deter no que levou aos atrasos do empreendimento. Nossas justificativas sobre os atrasos já foram apresentadas em nossa manifestação por escrito. Iremos tratar exclusivamente, repito, da dosimetria aplicada e do limite da penalidade. Sobre ainda, sobre a dosimetria aplicada, iremos explorar apenas o quesito abrangência. No quesito abrangência, foi atribuído um percentual de 9,62%, que, de acordo com o auto de infração, foi calculado considerando que o empreendimento tem impacto local, com repercussão em uma capital. Além disso, foi considerada a correspondente parcela adicional de RAP do modo do empreendimento fiscalizado. Se compararmos a RAP do empreendimento autuado com a RAP total da CHESF, chegamos a um percentual em torno de 0,5%, ou seja, quase 20 vezes inferior ao aplicado pela SFE. Logo, não identificamos motivação suficiente para justificar o percentual de 9,62% no quesito abrangência. Entretanto, o que nos motiva a estarmos aqui é o parecer 126, de 11 de março de 2016, constante no processo. O parecer concluiu, em verbos, diante do exposto e do que consta no processo, opino pelo conhecimento e parcial provimento do recurso administrativo interposto pela CHESF, de modo que o valor da penalidade de multa aplicada no AI 041-2014-SFE respeite o limite de 2% da RAP do contrato de concessão de transmissão 009-2011. Ou seja, a Procuradoria opinou que a multa aplicada no auto de infração respeite o limite de 2% da RAP do contrato de concessão. Nesse caso, o limite resulta em R$ 90.058,65. Essa explicação se faz necessária, pois a SFE, ao emitir o auto de infração, não observou o limite de 2% da RAP do contrato. Nesse ponto, apresentamos oito processos julgados recentemente pela diretoria. Em vermelho, destacamos os processos da própria CHESF. Em todos esses processos, a diretoria observou o limite da penalidade de 2% da RAP do contrato. Logo, podemos concluir que esse tema já está pacificado no auto da diretoria. Então, nesse sentido, o diretor relator, motivado até pelo parecer constante do processo, emitiu o memorando no 8-6 de 6 de maio de 2016, solicitando que a SGT calculasse o valor da RAP do contrato de concessão, número 009-2011, no período compreendido entre abril de 2013 e março de 2014. Nesse ponto, gostaríamos de fazer uma ressalva. A lavratura do auto de infração ocorreu em 4 de julho de 2014. A primeira subclausa da cláusula nona do contrato de concessão 009-2011 dispõe que deve-se avaliar rápido os últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Logo, deve-se avaliar rápido o contrato no período de junho de 2013 a maio de 2014, e não no período de abril de 2013 a março de 2014, conforme solicitado pelo memorando. Então, avaliando a RAP no período solicitado no memorando, ou seja, de abril de 2013 a março de 2014, chegamos a um limite de R$ 89.137,33. Avaliando a RAP no período de junho de 2013 a maio de 2014, ou seja, em conformidade com o estabelecido no contrato de concessão, chegamos a um limite de R$ 90.058,65. Percebam, senhores diretores, que avaliar a RAP no período solicitado no memorando é até mais vantajoso para a CHESF. Entretanto, o período adequado a ser avaliado, em conformidade com o disposto no contrato de concessão, é de junho de 2013 a maio de 2014, resultando em um limite da penalidade de R$ 90.058,65. concluindo, considerando que a previsão expressa no contrato de concessão 009-2011, que o limite a ser considerado é de 2% da RAP do contrato, considerando o parecer 126-2016 constante no alto do processo, recomendando que a multa aplicada respeite o limite de 2% da RAP do contrato, considerando que o tema já está pacificado no âmbito da diretoria da agência. A CHESF requer que a penalidade aplicada respeite o limite de 2% do contrato de concessão, ou seja, o valor da penalidade não pode ultrapassar R$ 90.058,65. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou o processo punitivo por meio do parecer 126-2016, tendo atestado observância do devido processo legal com respeito às garantias do contraditório e ampla defesa. A não conformidade foi confirmada pela fiscalização e corretamente tipificada no artigo 6º, inciso 12, da resolução 63. Com relação à dosimetria, a Procuradoria verificou que o valor da sanção pecuniária foi calculado segundo os critérios do artigo 15, da resolução 63. Porém, na linha de outros precedentes, recomendou que o valor da multa respeite o limite de 2% da RAP do contrato de concessão de transmissão. Assim, feita tal ressalva em relação ao limite da multa, A Procuradoria reitera o parecer 126-2016, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Então, trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela CHESF em face do auto de inflação número 41, lavado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de empreendimentos otorgados à recorrente. Consta dos autos que o recurso e análise foi recebido por fax em 16 de junho e protocolado tempestivamente nesta agência em 20 de junho de 2014. Por oportuno destaco, a observação presente nos parágrafos 14 do parecer número 126 da Procuradoria Federal, que ressalta à SFE a importância da juntada do aviso de recebimento nos autos diante da imposição pétrea da nossa lei no processo administrativo no nome da Administração Pública Federal, seguida por nossa resolução número 273-2007. Em síntese, a concessionária requer a anulação da penalidade aplicada, com a consequente cancelamento do AI. Não sendo este o entendimento, requer que seja considerada a diminuição da base de cálculo da pena pecuniária. Então, em relação à não conformidade, N1 não atendeu ao prazo de 3 de agosto de 2013 para a conclusão do empreendimento, fixado na 4ª subcláusula da cláusula 2ª do contrato de concessão número 9, de 2011. Da análise da expulsão dos motivos do AI, formulada pela SFE, a extraz que a interessada em sua defesa faz referência a dois períodos identificados como de sua responsabilidade, tomando por base o quadro 1 do termo de notificação abaixo reproduzido. Então, ela estabelece que o prazo de assinatura do contrato correria em nome da SESF, o protocolo no IFAM pela SESF, a solicitação de licença, e a partir daí, então, teria um período de responsabilidade do órgão ambiental. Depois, no caso da autorização de expressão de vegetação, tem um prazo que corre por conta da SESF, e, por último, teria um prazo por conta do IFAM. Quanto ao primeiro intervalo, 257 dias transcorridos entre a celebração do contrato de concessão 13 de 10 de 2011 e o requerimento da LP, argumentou que diversas tratativas preliminares ao protocolo de LP foram necessárias, em especial a solicitação de DUP, realizada em 21 de 3 de 2012 e obtida em 11 de 5 de 2012. Entende a SFE que o período necessário à obtenção da DUP de 50 dias não deve ser descontado do período de atraso imputada à concessionária, uma vez que a solicitação de DUP se constitui ato discricionário da concessionária e não exime do atraso do empreendimento. Entendimento já até é pacificado na diretoria. Tal entendimento também é defendido pela Procuradoria Federal no parecer número 126, o qual destaca que a discricionalidade para a obtenção da DUP está na permissão concedida ao agente de eleger o melhor momento para requerê-la. Em outras palavras, não obstante a discricionalidade construtiva prerrogativa do concessionário, requerer ou não, a dupla decisão sua frente à necessidade de implantar a obra objeto do ajuste contratado. Quanto ao segundo período, entre o protocolo de autorização da supressão de vegetação e o protocolo da licença de instalação, a interessada argumentou que os pedidos da supressão de vegetação e da LI não têm relação, pois tratam-se de estudos distintos e independentes. Se ressaltou ainda que as condicionantes para a solicitação da LI advêm da LP e que demandam estudos complexos, tendo sido necessários 117 dias para a conclusão deste. Em sua apreciação, a SFE não discorda da ressalva quanto à independência entre os pedidos. Já com relação a complexidade dos estudos demandados pela IP e pela obtenção da LI, a superintendência entende se essa é uma questão intangível de responsabilidade exclusiva da concessionária. Dessa forma, conclui a superintendência o período de 117 dias entre a emissão da LI e a solicitação da LI é de responsabilidade da CHESF. Portanto, considerando a data contratual de 3 de agosto de 2013 para entrar na operação comercial, o prazo de 305 dias contratualmente previsto para obtenção de licenciamento e comprovação de 36 dias de atraso de responsabilidade não imputável à concessionária, e tendo como data de notificação alta de infração de segunda-feira, 21 de outubro de 2013, a SFE confirmou atraso de 31 dias no prazo contratado para a conclusão do empreendimento, conforme o resumo do quadro 2 abaixo. Neste ponto, observa que, ao analisar as datas e prazos listados nos autos, essa relatoria verificou que o atraso a ser contabilizado para fins de penalidade seria de 33, e não de 31 dias. Questionado sobre esse aspecto, a SFE explicou que, de fato, aplicou um abono de 38 dias e não de 36, como consta no alto de infração, esclarecida essa questão e portar taxa de diferença irrisória, mero erro material, não vejo motivos para majorar em dois dias o quesito de gravidade, não tem sentido aqui. Assim, percorrida a análise do mérito, a questão presente do AI, em questão verifico que, em seu recurso, a Chess trouxe argumentos juntos aos quais não identifico fato novo que possa provocar a reforma da decisão da proferida, já proferida pela SFE, qual seja a aplicação de penalidade de multa do grupo 3 com relação a não conformidade N1. Em relação à dosimetria, a Chess também questiona a razoabilidade e proporcionalidade dos valores adotados pela SFE para caracterizar a gravidade e a abrangência da inflação, os quais foram consideradas na dosimetria e utilizadas no cálculo da multa. Destaca a SFE que a dosimetria utilizada está aderente à legislação em vigor e que foi calculada levando-se em consideração, além da abrangência da gravidade da inflação, os danos dela resultantes para os serviços e para os usuários, a vantagem oferta pela inflação, a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência, em atendimento aos artigos 14 e 15 da Resolução Normativa 63, com o objetivo de resguardar os princípios da razualidade, da proporcionalidade e da motivação nos atos da administração, a SFE apresentou a exposição de motivos, tabelas com as memórias de cálculos da multa aplicada. Para não conformidade de N1, referente ao não cumprimento do cronograma, tem-se que a gravidade da infração relaciona-se com o atraso no justificado de 31 dias, considerando a data estabelecida no contrato e o reconhecimento de parte das justificativas. E conforme o memorando N1, número 1 da SEM, não houve danos para os usuários, uma vez que o atraso no empreendimento não implicou nela aos consumidores cativos. Também não houve vantagem oferida, e foi calculada uma abrangência de 9,62, considerando-se que o empreendimento teria impacto local com repercussão em uma capital. A tabela 1 a seguir reflete o acima descrito. Sobre o aspecto da reincidência, a SFF destacou que a CHS teve, nos últimos 4 anos, 41 sanções administrativas e recorríveis transitadas em julgado na última esfera administrativa, o número 1 considerado a dosimetria de forma crescente, conforme o quadro a seguir. A sina dosimetria utilizada pela não confundidade N1 foi caracterizada o caso de reincidência, de acordo com o artigo 16, inciso 2, parágrafo 1º da resolução normativa 63, pois ocorreu infração de igual natureza no período inferior a 12 meses contados a partir da decisão recorrível na esfera administrativa. Por fim, na fixação do valor da penalidade avaliados os condicionantes citados, os parágrafos anteriores e definidas as respectivas dosimetria, a SFF utilizou como base de cálculo a importância de R$ 3,363 bilhões, que corresponde ao faturamento anual do período de abril de 2003 a março de 2014. Ao revisar os autos, percebo, contudo, que merece reparo a abrangência considerada para o cálculo da penalidade, com efeito em conformidade tanto com o registro técnico que consta no CIGET, quanto com a classificação adotada pela ONS, o empreendimento em tela enquadra-se na categoria 2C, ou seja, aquelas que têm impacto local com repercussão na regional local. Trata-se, portanto, de uma abrangência mais suave do que a presente na exposição de motivos de autos de inflação. E suposto, se retifica a abrangência adotada para 5%, atenuação coerente com a correta classificação do empreendimento, obtendo assim a dosimetria expressa na tabela 2 abaixo. Reformada a dosimetria, ao se aplicar a base de cálculo com a penalidade de faturamento anual da CHES para o período de abril de 2003 a março de 2014, a multa alcançaria a importância de R$ 315 mil. Não obstante, com respeito à base de cálculo, reforço o entendimento da Procuradoria Federal, expresso no Pará 626, também já pacificado em decisões da diretoria, segundo o qual, para fins do citado contrato, a RAP se compõe apenas a receita decorrente das instalações dispostas à cláusula primeira dos itens e definições, ou seja, a RAP das instalações decorrentes daquele contrato de concessão, e não de todas as receitas anuais permitidas relativas a instalações da CHES, isso para efeito do cálculo do limite. Neste apasão, uma vez que se está a fiscalizar instalações que compõem o objeto de contrato de concessão número 9, as infrações recorrentes desse objeto devem ser limitadas individualmente à RAP fixada neste contrato. O contrato em questão expressamente estabelece sua cláusula primeira e segunda, o limite de 2%, todavia ressalva a Procuradoria, não existe confronto entre utilizar uma base de cálculo no limite, isso também já está entendido. Então, acho que eu posso aqui passar para a parágrafo 42, e suposto, entendo que a multa deve ser redimensionada de forma a se situar dentro do limite de 2% do valor da RAP, estipulado pela primeira subcláusula, cláusula 9 no contrato de concessão, número 9, de 2011. Nesse sentido, essa relatoria consultou a surpreendência de gestão tarifária, visando resgatar os valores de RAP correspondente ao período de abril, de 13 a março de 14, e a SGT apontou que não foi publicada a RAP nesse intervalo, pois a concessão não estava em operação comercial, tampouco havia previsão para tal durante esses ciclos. Todavia, a RAP, que consta na cláusula 6 do contrato de concessão e análise, atualizada pelo IPCA, resulta respectivamente nas importâncias de 4.249.000, para o ciclo 2012-13, e de 4.525.000 para o ciclo 2013-14. Com base nesses dados, a RAP proporcional calculada para o intervalo seria de 4.318.667,65 reais. Finalmente, observando-se os alcances previstos nas clausas contratuais, a multa teria limite aqui a 86.373,35, valor até inferior ao solicitado pela Chess. Diante do exposto, e considerando que conto do processo 48.500.00.17.65.2003,85, voto por conhecer do recurso apresentado pela Chess, para no mérito dar-lhe parcial provimento, de modo a alterar a penalidade de multa e imposta na alta de infração número 41, de 2014, para o valor de 86.373,35, a ser recolhido e observado as exposições legais vigentes. É o voto. Em discussão. Tiago, eu não compreendi bem essa diferença que foi pleiteada aí na sustentação oral, que é até muito honesto, porque leva até a um valor consensivelmente maior. Eu não entendi bem, porque ele entende que o período da base de cálculo da multa seria compreendido do mês de julho a junho e não de abril a março. Eu não entendi bem. Qual é a diferença? Bem, eu também não sei, porque nos autos que a gente analisou, eu não vi esse memorando, eu usei a base, a janela da SFE. A adequação que eu fiz foi só, a alteração que eu fiz foi só na aplicação do limite. Eu também fiz, a SFE, então, vai nos ajudar a escolher isso. A diferença aí foi o seguinte, que quando o doutor Tiago limitou, você pegou o mesmo limite que a gente considerou na base de cálculo, os meses. Porque no BMP sempre tem um atraso. Aí, no limite do cálculo da multa, ele pede para fazer os 12 meses anteriores a aplicação do AI. Essa foi a diferença. Não, espera aí, eu não entendi. Está dizendo o seguinte, a orientação que, enfim, a própria 63 coloca que são os 12 meses anteriores à aplicação do AI. Isso. É isso que diz a 63. Exatamente. O que eu não entendi bem, porque, qual é a diferença, o AI foi aplicado quando? Certo. O AI foi junho, é que quando a gente pega e vai pegar a base de cálculo, sempre a gente pega no BMP, que é o sistema da SFF. E aí, na base de cálculo, geralmente é atrasada mesmo. Sim. Então, nós pegamos esse período um pouco atrasado. Sim. E aí, o Tiago, quando fez o cálculo do limite, da multa, ele usou a mesma faixa. Entendeu? que nós utilizamos. Usaram a fase defasada, porque na época não tinha. Então, usou os 12 disponíveis. Exatamente. E agora, não, eu tenho que adequar. Não, não. Essa que é a minha dúvida, porque é claro que a 63 diz, os últimos 12 meses, eu suponho, os últimos 12 meses disponíveis, como a ferramenta que se usa para buscar o valor da RAP, que é a base de cálculo, é o BMP, que é uma informação oficial, ele sempre tem uma certa defasagem. Então, ao aplicar em julho, sugere que o correto mesmo, que era a última disponível, fosse, então, de abril a março. Não sei se entendi corretamente. Não, eu só confirmando, a base de cálculo é o faturamento do que está disponível, não temos dúvida. O limite que a gente não utilizou, porque o nosso entendimento era que naquela época era toda a transmissora, o limite que foi aplicado agora, usou ao mesmo tempo do BMP, que a gente usou em abril, o Totiab pegou aquele mesmo período. E, na verdade, no contrato diz que tem que ser os últimos 12 meses da aplicação do AI. Então, tem razão, uma gente, que isso tem que ser deslocado para junho. Aumenta a multa, aproximadamente 3, 4 mil aí. Mas ele tem razão nesse fato e eu acho que a gente poderia rever só esse número para atualizar. Se quiser, eu posso fazer isso e passar para o relator. Não, mas eu te confesso que eu estou com dúvida. Porque, veja bem, o que você está dizendo, vê se entendi corretamente. Uma coisa é a base de cálculo que são os 12 meses disponíveis, como já foi dito, o BMP. Não seria razoável para a FIIs calcular o limite, calcular na mesma referência? É, mas não é isso que está no contrato. Isso que é os 12 meses anteriores. Aí é a interpretação. Você está dizendo, você está interpretando o contrato. Os últimos 12 meses. Da data do AI. E o que está na meia 3? Isso. Está bem, a mesma coisa. Para o limite. Não, eu sei. O que está na meia 3 como base de cálculo são os últimos 12 meses anteriores à aplicação do AI. É isso, não é? A base de cálculo também. A base de cálculo. O que está para o limite? Os últimos 12 meses anteriores à aplicação do AI. Não é? Então, as duas coisas é o mesmo, basicamente, o mesmo conteúdo. Então, por que que um eu interpreto que é a informação do BMP e a outra eu interpreto que é uma outra informação? É isso que eu não fiquei em dúvida. A gente só não usa a base de cálculo dos últimos 12 meses porque ela não é disponível. Já a RAP é um valor nominal, não é recebimento, não é o valor nominal que a gente tem. Então, é possível fazer. Agora, é um entendimento da diretoria se quer manter a mesma base. Mas é possível usar a RAP nos últimos 12 meses do AI porque é um valor nominal que é definido no reajuste. Então, é possível. Já o faturamento, a gente não tem. Então, a gente usa os 12 meses disponíveis. Aí, sem dúvida, é uma questão de entendimento da diretoria. Se você quer manter a mesma base ou não, eu não vejo nenhum problema. eu só estou explicando que a gente acha que tem que ser usado os 12 meses do AIP e agrava um pouquinho a multa, mas não é nada significante. Não, não, é ok. Eu entendi. A minha primeira dúvida está clara. Qual é a explicação para uma coisa e outra? Quer dizer, o julho a junho. Agora, o que eu fiquei em dúvida é a segunda parte. Você disse, não, está correto o agente ao defender que o limite seja julho a junho. a minha dúvida é porque, você tem razão, claro que o pressuposto é que é a última informação disponível. Se a receita nós buscamos no BMP, a RAP do contrato, eu não preciso do BMP. Você está dizendo. Exatamente. Eu tenho essa informação porque ela é fixada com base no contrato. Todo 1º de julho é fixado, então nós temos esses valores. Qualquer multa, a gente tem o valor do ciclo anterior e do ciclo atual para fazer essa conta. sempre que você for fixar multa em qualquer que seja a data, você já tem essa informação. Então, você poderia colocar para fins do limite a data mais atualizada porque a informação está disponível e para fim da base de cal, por ela não estar disponível, claro, aí você se vale do último BMP disponível. Perfeito, é isso. Entendi. Então, obrigado, ficou claro. Então, a gente solicita o recálculo? Pois é, eu acho, Moisés, uma última dúvida, todos os processos que nós já fizemos, nós observamos, isso ou estaríamos, a partir de agora, mudando esse procedimento? Não, usar a RAP nos últimos 12 meses, a RAP saiu até um parecer recente da Procuradoria, a partir de agora nós estamos fazendo isso. Eu não sei se todos que vieram estão exatamente assim, mas essa é o que nós estamos fazendo. Quer dizer, mesmo a IS que vocês estão lavando a partir de agora, já está observando esse procedimento? porque antes, o nosso entendimento que era a RAP nominal válida no ciclo que a gente está fazendo a multa. Depois, você tem que fazer o proporcional da RAP dos últimos 12 meses. Então, tem dois ciclos? Normalmente tem, a gente tem que fazer o proporcional. Não, Tiago, eu entendo que sim, porque, de fato, como nós mudamos o procedimento a partir dessa interpretação, para ficar coerente, eu entendo que é mais correto. Então, você recalcula e depois, senhora Reinal, a gente homologa o valor. Então, eu acho que podemos deliberar e depois só proclamamos com o valor correto, é isso? É. Então, em votação. Eu voto com o relator. Bem, acompanho o relator. Também voto com o relator. E eu vou, então, deixar para proclamar o resultado por ocasião da checais lá do cálculo, que aí eu já proclamo de maneira correta. Ok, próximo item. E aí